O homem está catando ali, aí ele já está enchendo aquele negócio ali Isso aqui é meu, isso aqui é meu Isso aqui pode pegar, olha Vai já botar os pratos, chega já Aqui, vamos mais, quer? Ele vai botando os dois ali, olha Ele está esperando se sobe o bolo ali, olha Caiu uma, ficou um lá Caiu não presta mais Eita O que é fera? Esse outro pronto é o que é isso, hein? Não é boi, não vai? Que coisa linda Nossa Senhora Deixa eu bem à vontade, dá licença O homem está ali, o homem está ali, ainda está ali, olha lá Já está com o outro na mão Tem um sobrante aqui, quem quer nada? Não, não, não É, pode chegar, pode chegar Vale, vale